Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou levar pra vocês um jogo que se chama State of Decay 2, tá? Juggernaut. É, alguns de vocês me pediram esse jogo, falou Marcos joga State of Decay, e aí tem um tempo já que vocês estão me cobrando, eu resolvi dar uma chance pra ele ir State of Decay, tá? Então eu vou criar aqui um novo jogo, uma comunidade. Tenho que dizer já que eu sou, nunca joguei State of Decay, vamos com perigos e recursos padrão, pra eu conhecer o jogo e aí sentir dificuldades, se vai tá fácil, se vai tá difícil, qualquer coisa, a gente altera isso daí depois, só que primeiro eu tenho que ver qual é a do jogo, tá? Zumbis com uma peste geralmente deixam amostras úteis, da peste eu morrer ok, vamos ver. Irmãos, escolha isso, ah tá, então eu jogo com mais de um personagem, pelo que eu tô percebendo aqui, tá? Tem quatro personagens, são quatro personagens, deixa eu ver aqui, eu quero um bom de luta e fabricação, tem. Caraca mano, complexa parada hein, inteligência não, tiro, fabricação, vou com o Brian e com o Rick, vou com o Rick, o Brian e o com o Patrick. Olha, vamos, vamos assistir aqui rapidinho, pra gente entender aqui o contexto, tá? Continua correndo, continua correndo, é ele e o amigo, né? Beleza. Tá, eles não conseguem quebrar aqui, eu acredito, né? Nossa mãe do céu, segura ele bem pra correr, certo, vamos procurar comida e abrigo, tá? Então, vamos procurar comida e abrigo aqui, velho, quis atacar, ai calma cara, ai 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 ai, peraí, eu tô chutando meu irmão, só ataca assim, peraí, o único modo de ataque dele é esse chute aqui, ai caramba, nossa, se não fosse meu irmão aqui, eu tava... Caramba, os lutadores foram atravessando a segurança, uma segurança, não tem ninguém aqui. Esperaí calma, 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 calma. Luz da mão. Lanterna, ah tá bom, entente. O que que o Bola faz? O Bola ele dá um dash, né, aparentemente ele esquiva com bola. Eu acho que é, vamos ver agora. Ah, é isso mesmo. Fati, fati, fati legal, fati legal. Caraca, meu taco de beisebol é uma merda. Isso não é bom sinal de azer, precisamos de suprimentos. Pô, tô gostando do jogo, hein. Bem, bem legal mesmo. Deixa eu pôr aqui. Beleza, buscando suprimentos aqui. Ahn... Bandagem, ótimo. Usar a bandagem para curar com o tempo. É, mas tem aqui... Tem como afastar a tela, não? Não, essa aqui é a tela padrão, né, tem como afastar não. Galera, eu vou fazendo pergunta aqui e vocês vão deixar nos comentários, tá? Não sei se tem como afastar a tela ou essa é a tela padrão. Se for, ok. Nem vou tentar mais afastar. Tô jogando pelo controle, acho que é por isso que eu tô estranhando um pouco. Eu sou acostumado a jogar pelo mouse e teclado. Só que eu quero dar uma chance agora pro teclado, pro joystick. Acho que vai ser melhor. Esse aqui é pra quê? Tá, esse é o último. Ai, caramba, eu usei. Set start. Configurações, não. Como é que tá o FS pra vocês? Isso é de boa? Bom, tem isso que eu vou apanhando aqui do controle um pouco mais. Até aqui, ó. Aqui é o meu inventário, ok. Tem que prender esse aqui, velho. O mochila pequena é que eu tô equipado. Eu acredito que eu estou usando esse daqui agora, tá? É. Posso abrir isso aqui? Era abrir. Ah, não tem como abrir. Tá, vambora. Desce a mina dele, tá ali embaixo, consumindo. Vamos continuar avançando então. Tá, o jogo, ele tem aquela parada, né, que... Eles tão procurando um exército, eu acho. E o exército já picou a bula daqui, pelo que eu tô entendendo, né. Mais suprimentos aqui, vamos pegar. Olha o que é isso. Caloria, saco de lanche. Ok, pega. Ah, tão entendendo a parada. Tô entendendo bem, hein. Demorou? Talvez. Como é que eu fixo a mira? Ah, que ele fica stealth assim, ó. Deixa eu ver se... Você vai morrer se você não puder tirar uma arma mais forte. Y. Ah, garoto bom. Assim, ele vai na ignorância, maluco. O cara tá pistola comigo porque eu tô com uma arma merda. Mas eu não achei outra arma. Onde é que você tá vendo arma aqui, brother? Não sei se tem como reparar a arma. Tô com um taco de beisebolista. Eu tô achando a atadura, velho. Tem parede invisível, padrão. Eu tô confundindo o LB. O RB com o LB. Porque... Elden Ring. O que corre é o LB. É o RB, né. E que ele usa o item. Caraca, mano. Onde é que o cara viu a arma que ele tá querendo que eu pegue essa arma? É que foi aqui? Ele pega. Procure os equipamentos no campo de refugiados. Encontre uma nova arma para substituir o meu taco. Eu tô procurando. Não tem arma aqui, não, pô. Se você é meu irmão, para de me cobrar, velho. Vamos ver se eu acho aqui. Tá demorando mais pra procurar, hein. Mais comida. Mais zumbi ali. No carro ele não procura. Tentar ir no stealth aqui novamente. Tentar ir no stealth. Eu vou aqui já falando. Os zumbis do seu lado. Ai, caramba. Ai, caramba. Nossa, mano. Agora eu vou achar o item melhor. Pô, não tô achando mesmo a arma aqui. O que será que aqui tem? Ah, mano. Só tô achando um lanche, pô. Tem três lanches já. Deixa eu ver aqui. Pode ser que aqui tenha. Agora sim. Agora sim. Agora melhorou. Barra de ferro. Barra de ferro? Por que é uma barra de ferro? Não. Esse aqui é uma... Como é que chama? Pé de cabra. Pé de cabra não. Uma chave de roda, mano. Agora eu vou ficar bravo com isso aqui, hein. Vamos continuar procurando um exército então. Eu já tô com uma arma. Encontrei suprimentos. Encontrei alimento, né. Mais bandagem. Bom, bandagem nunca é demais, né. Vai ser muito útil. Tá, eu tô... Eu tô tentando acostumar aqui porque eu tô acostumado com um jogo muito aberto e aqui é meio que... É um jogo pra contar história, né. Então ele tem uma pegada mais diferente aqui. Vocês entendem? Eu queria uma parada que eu miro no zumbi e não mira, né. Caraca, maluco. Pera aí, calma lá. Quem ataca... Triângulo faz o que? Triângulo só conversa, né. Aquele... Garra. Nossa, mãe. Ah, deixa eu pegar você. Opa. Mano, só tem atadora, tá. Só tem bandagem. Sete metros. Ai, velho. Profunde-se. Ok. Prepara pra tomar sus. O que tem escrito aqui? Pique Loot? Ai, caramba. Onde? Ai, como é que? Quase que eu deixo o meu irmão morrer agora, na moral. Ah, maluco. Fechar a porta, brother. Você vai ficar deixando a porta aberta também? Mentira de curso, pô. Qual caramba, zumbi? Se tu passa e deixa a porta aberta, é pedido pra ser mordido também, né. Me ajuda. Me ajuda, deixa eu mudar. Ok. Se o sangue vai meio sentido, mas analisa o comportamento. Sem barulho alto. Tá. Um bilhete. Vou levar. Vou levar porque eu ainda não sei o limite do meu inventário, né. Tudo que eu vou vendo, eu vou pegando. Desbloqueei uma parada aí. Que não quebra. Vamos dar uma acelerada aqui. O que aconteceu aqui? Um monte de zumbi. Hum, nossa, maluco. Foi uma ignorância aqui. Hum, que isso? Como é que ele não pendura nas coisas não? Não, não. Escala. Caraca, o pulo é... É um pulo bem... Bem humilde, né. Como é que tem mapa aqui? Finalmente. Finalmente. Machite. Agora eu acho que tá melhor, hein. Acho que agora encontrei uma arma melhor. Vou substituir. Machite. Facão. O famoso facão. Brabo. Só aquela fatiada. Irmão. Precisamos encontrar um lugar seguro pra descansar. Precisamos encontrar remédio pra você. Tá bom. É, conversa padrão, né. Não agrega em nada. Só pra... Eita ferra. Agora a gente vai ter um combate legal. Tá pronto? Tá pronto pra ter um combate interessante agora? Não, que mané... Acho que... Peraí, peraí. Vamo namorar, irmão. Vamo voltar. Vamo voltar. Vem aqui. Vamo namorar, senão vai dar ruim. Agacha e procura. Não sei o que eu passei. Olha isso, velho. Caraca, mano. Ai, caramba. Violência gratuita aqui. Eu gostei, hein. A violência aqui é braba. Vou tentar ir no stealth aqui mesmo, vai. Tem muitos zumbis ali. Eu tô com medo de dar ruim. Vamo só na moralzinha aqui. Ai, caramba. Isso é fácil. Isso não tem braço, mano. Será que eu sou você ali pra me ver? Caraca, velho. Ai, mas... Não. O que você está fazendo aqui? Esse campo foi decomissionado. Você também decomissionou comida? Nós não comemos em dias. Então, vamos lá. Vamo lá. E o cara está mal, velho. Ou seja Remédio de cavalo Remédio de Espera aí Espera aí para o suave Vamos ver isso Escalar o obstáculo Tutorial Está me ensinando como é que funciona a parada aqui Você é médica, nunca desiste aqui Quero passar aqui Eu vejo, melhor você vir comigo Essa coisa na caixa parece que a pessoa que me derrubou Você está olhando para a pesquisa de sangue Ah, ele é meu amigo Achei que ele é meu irmão Eu tenho tanta vontade Não pode lutear Mas é porque eu fico olhando E penso assim Será que eu posso pegar alguma coisa dessa para mim Pode deixar Por que não procura você E aí galera Claro que preciso Tá, eu entendi Você quer que eu mato ela Então vai Libera aqui a parada Para eu Terminar Acabar com o sofrimento Aceitar Hum Ok Vem que atira aqui Já percebi Encontre os seus companheiros da camionete Eu sou desculpa Eu sei que eu sou um f*** Mas por favor Não deixe eu sair assim Mano, dependente de mim Honestamente Eu vou deixar você aqui E eu ia seguir minha jornada Sozinho Tá Vai, vai Eu dirijo Bora então Não pega a Carol não Eu quero dirigir Ué, achei que era eu que dirigir Cadê o vídeo aqui mano Quero aumentar a qualidade Ah, vertical, alto Vídeo avançado Ultra Pronto Ace of Decay 2 Beleza, bora Esse início aqui Ele meio que apresenta a história pra gente E passa o tutorial também A gente aprende como funcionam as coisas Eu acho que agora a gente vai ter Uma liberdade maior Parece que nós estamos vazos de novo A gente melhor estaria perto Mas peraí Agora eu vou ficar controlando você Mas não, mano Me devolve outro cara Esse aqui tá todo Você tem que falar Deixa eu só encontrar a infirmaria Não é possível Hum, tá bom Tem como construir Alojamento externo Trial acabou Ok Leve o Patrick para a infirmaria Tá bom Cadê a infirmaria? Tá ali atrás Vamos para a infirmaria Ah, ter a trapeza de infecção Isso que eu quero Ah, eu posso controlar todos esses personagens, velho Pronto Tem que enfim Vamos lá Tá, então Vamos tentar encontrar O que eles estão pedindo Eu achei que você tinha que curtir Não, eu achei que você tinha a cura para isso Ou se a sua equipe Queira um plano Eu tenho que ouvir eles, mano Vai ter o local onde o Minas viu a peixe Ok, vamos lá É isso que eu quero Ação Vou de carro, né Ou é perto Ou perto eu posso ir a pé Um biberrador? Como assim, mano? Tá, eu acho que eu vou a pé Perto daqui Não vai ficar doente não, brother O pai tá no comando aqui Coleche uma amostra de zumbi Com a peixe eliminado Ok Eu vou tentar ir no stealth aqui Tentar ir na moral Pra não dar ruim Local protegido Será que é só mais esse? Só mais esse Suave Balas E Filha de resto de arma Tá bom Que isso Aqui A moça da pele Que ela pediu Não tem como guardar isso Por que Que não tem como guardar isso Aumentário cheio, mano Ai, caramba Posso jogar fora aqui O que é o S-German? Joga fora Soltaram E aí Tá bom Pega agora Os bisólios vermelhos São portadores da peste sanguínea Subiu com a peste Juntos de ar Ah, entendi Ei, eu encontrei o sample que precisamos Isso é bom Eu preciso do sample Busca rápido Deixa eu ver O que tem aqui Tem combustível pro carro, né Nada? Não sei nada Peguei o lever para procurar rapidamente Cuidado Você pode acabar fazendo muito barulho Tente Parafuso Cara, não vai adiantar Porque eu tô sem Tô sem espaço Vou ter que ir lá guardar Vou guardar os itens lá Depois eu vou Depois eu, né Eu não sei se tem como fazer mochila Pra evitar alguma coisa assim Vamos ver se eu consigo curar Meu amigo Aqui Falou que tá morrendo Aqui O que que você quer? Interaja com o Patrick Aqui o Patrick Vai Vou curar você logo Caraca, meu irmão Que remédio é esse? É instantâneo Agora eu quero saber Como eu armazeno as coisas, cara Como é que eu armazeno os itens aqui Eu tô com Acho que é aqui, ó Tô com muito item A melhor maneira de fazer isso É pegar os zumbis E fazer essa área Safer para todos Vai dar alguns recursos Para eu ser transportado Não Peraí Pegar um saco de comida Ok Por que parou a sobrevivência Para que possa recuperar Tá, entendi Mas não é o que eu quero ainda Aqui é onde eu fabrico as coisas Eu quero Ah, deixa eu ver se tem como Fabricar uma mochila Ah, peraí Tô com a mochila nas costas aqui agora, pô Eu batava com essa mochila Agora que eu tô percebendo Não sei Isso aí cabe pouquíssima coisa na mochila Caraca, mano Eu vou pegar outro personagem, então Vou pegar você Ah, esse aqui é mais Bala, hein Esse tem um sniper, velho E esse tem um pé de cabra Esse que é o melhor Como é que dá? Dá zoom aqui Só assim Esse é o melhor, tá? Quero testar A sniper Ai, caramba Tem um do meu lado aqui Eu não vi Vou testar aqui Os esquivas dele Brabo Brabo, 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 brabo Abrir o mapa pra ativar uma nova missão Como assim? Ativar uma nova missão É uma missão? Pra lá, então Não é não Mas eu tô fazendo coisa errada Peraí Ah, tá Beleza Emoções Sim Vamos lá Eu estou estando aqui Agora O carro nosso Dá uma olhada nele aqui Esse aqui acho que não funciona, né? Ó, bala E Tarão de combustível Ah, meu carro não presta, velho Ah, meu carro não presta Ele não presta Vai ter essa ação Tá bom Vamos lá Logo Aproxime-se da parte traseira do veículo Beleza Esse lugar está cheio de mortos vivos, né? Então vamos ver aqui Tá cheio mesmo Eu não tô vendo nenhum até agora Ai, caramba Que isso, velho Que isso Faixa de carros destruídos Ok Feriu profissional Beleza Será que esse lugar Qualquer tão perigoso assim Igual Eles tão falando mesmo Mas eu acho que tá até fácil Pra ser bem honesto com vocês, hein? Sobe aqui não? Poderia Ai, caramba Ai, caramba Caramba Essas ali tá aparecendo Tá me atrapalhando, caramba Aquele ali eu vou meter bala Aquele ali parece ser perigoso, hein? Esse aqui eu não quero nem saber, maluco Eu vou pregar o dedo Caramba Caramba Nossa, mano Nossa, sim, tire-se ampliar, pô É que eu tô Nossa Ele tá cansado Eu acho É que eu tô É cansaço Oh, miserável Nossa, mano Eu tô muito do noob Ai, caramba Agora ferrou Agora ferrou Nossa, agora ferrou muito Ai, papai Forra que deu ruim Forra que deu muito ruim Tá até fácil pra você ver Eu não soube com vocês, hein? Ai, caramba Vou poder dar o tiro Que isso? Ah, colisou da árvore Não tá deixando pegar, mano Ai, trolou Eu tô com o teclado aqui agora que eu acho que vai ser melhor, hein? Nesse momento aqui eu acho que o tecladinho pra FPS é melhor Não, ainda não tá clear não Ainda tem mais isso aqui, ó Agora tá clear Não tem como, velho Controle ainda eu sou muito noob pra atirar FPS comigo aqui A parada é no Mouse e teclado Como é que vocês jogam, galera? Deixa nos comentários Vocês estão acostumados a jogar no controle? É porque é pra console, né? O Vogo Bom, mas é isso Consegui concluir essa missão aqui Em contrapartida O personagem ficou infectado Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que colocar esse na enfermaria E pegar um outro É, eu tô entendendo como é que funciona a parada aqui, hein? Aqui, ó Deixa ele ir em repouso E vamos pegar o Patrick, por exemplo, né? Que ele vai estar curado Tomar o controle Acho que vai ser mais fácil jogar no mouse e teclado Esquece esse negócio de Contro Joystick Tá bom Galera, o que vocês estão achando do jogo? Se vocês gostaram? Você quer que eu continue trazendo esse jogo aqui? Faça uma série dele? Deixa nos comentários aí, ok? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, você sabe Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Um grande abraço E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos